A Raquel Awad está aqui para a gente falar sobre os alimentos que auxiliam a hidratação. Exato, Edu. Raquel, tem uma questão interessante que é o seguinte, muita gente que tem retenção líquida, eu já vi várias mensagens sobre isso, ficam com receio de beber água achando que vão ter mais problema. Não, é o contrário, né? Exato, para quem tem retenção hídrica, o ideal para desinchar, que o povo adora desinchar, é beber água. Quanto menos água você tem, mais o seu corpo retém. Agora, quanto mais sódio, e isso não está só presente no sal, isso está presente nos alimentos para uma série de coisas, até como conservante para muitos. Conservante, exato. E muitas vezes a gente não percebe isso. Isso daí, para quem tem problema, é ruim. Também, o excesso, Edu, de sódio pode ser ruim, pode reter mais. Por exemplo, a gente pode colocar os embutidos em excesso. Exato, embutidos, produtos industrializados, né? Que utilizam muitos aditivos. O sal como conservante também. Exatamente. E isso, a gente, muitas vezes, nos alimentos que a gente não sabe, tipo o sal, a gente sabe o que é o sal. Agora, nos outros alimentos, a gente tem que olhar na tabela. Na tabela. Isso, principalmente os industrializados, né? No rótulo, atrás, ali na tabela, a gente tem a quantidade de sódio. Então, olhar principalmente o sódio. E se ligar também naquela sequência dos ingredientes, porque muitas vezes tem muitos produtos que não tem o açúcar, mas tem o sal. Isso. Não é verdade? Exatamente, Edu. Então, dá pra ter sal em excesso, né? Principalmente nesses conservantes, glutamato, etc. Então, isso daí pode predispor a pessoa a ter mais retenção hídrica. Quem tem hipertensão também tem que tomar cuidado. Então, a gente fazer a escolha, olhar o rótulo, fazer a escolha do que menos tem. Exato. Por curiosidade, eu não tinha conhecimento sobre a quantidade, comecei a me ligar e isso. Quando eu fui pro Japão, eu vi lá que eles consumiam pouco molho de soja. Eles passavam rapidamente assim, mas não era aquele mergulho, né? Exato. Porque o molho de soja, por exemplo, tem 500, o light, tem 500 e poucos miligramas por colher de sopa. Ou seja, é muita coisa. Já é alto. Já é alto. Exatamente. Isso explica porque muitas vezes a pessoa vai comer comida japonesa e fala, comi levinho, mas daí pôs muito sal, é mal. E sente muita sede depois, né? Sente muita sede. Agora, o contrário disso são os alimentos que você separou aqui. Renato, se tiver alguma dúvida, a sua dúvida, muitas vezes é a dúvida do pessoal de casa. Exato. Você separou aqui. A laranja também é ótima pra isso. Ótima. A laranja, Edu, tem aproximadamente 89% dela é composta de água. Perfeito. Então, ela é um alimento, uma fruta boa que ajuda na hidratação. Lembrando que, Edu, a hidratação que vem dos alimentos é mais ou menos 10% do que a gente precisa de água. Isso aqui não substitui... A própria água. A própria água, exatamente. Mas esses alimentos vão auxiliar as pessoas na hidratação, principalmente pessoas que vivem em ambientes mais quentes, que transpiram muito. Talvez incluir esses alimentos seja bem legal. Perfeito. Por exemplo, começar o dia com suco de laranja... Uma laranja, exatamente. Tranquilo, porque tem bastante água também, além da vitamina C, que ela... Eu gosto de incluir muito a laranja, Edu, depois como sobremesa. Perfeito. Porque além da quantidade de água, da hidratação, ela também é rica em vitamina C, que ajuda a absorver o ferro daquela refeição. Perfeito. Então, eu gosto de adicionar ela... A combinação... É, exatamente. É boa. Como uma sobremesa, uma boa. Então, aquela feijoadinha com a laranja pode ser boa. Estou brincando. Não, mas pode ser sim. Claro. Aí, o quarto alimento que você separou foi a melancia, que também tem bastante água. A melancia tem por volta de 92% dela... É bastante. É água, é muita água. É uma das frutas que mais tem água. Porém, ela tem um pouco de açúcar também. O açúcar da fruta é uma fruta mais doce, vamos dizer. Mais doce. Mas assim, a gente não vamos nos preocupar tanto com esse açúcar da fruta. Perfeito. O açúcar que a gente tem que se preocupar mais, esse é o açúcar de adição. O refinado. Exatamente, de adição nos alimentos. É o quanto você põe a mais. Eu, por curiosidade, tinha que sempre calcular o quanto cada fruta tinha, quando eu ia fazer principalmente uma receita com sorvete, porque a água é importante e a quantidade de açúcar, independente da fruta, também era importante. Então, algumas coisas me chamavam a atenção. Vou dar um exemplo rápido para vocês. A melancia, não adiciona-se água para fazer. Se faz só com a melancia. A laranja, não adiciona-se água para fazer. Só a laranja. Agora, existem outros produtos que não têm tanta água que você precisa adicionar. É o caso do morango, por exemplo. Se você só bater o morango, você não vai ter a quantidade de água que você precisa. Aí você adiciona. Você adiciona. A melancia não precisa mesmo. A melancia não precisa de jeito nenhum, porque senão vai ficar uma receita aguada, Renato. Você não gosta de receita aguada. Aguada não dá. Agora, eu ia te perguntar, o suco dessas frutas é tão benéfico quanto o consumo da própria fruta? Olha, boa pergunta. Muita gente tem dúvida sobre isso, né? Sim, o suco de fruta é saudável, porém, quando a gente, por exemplo, coa o suco de fruta, a gente perde as fibras da fruta, né? Então, aí a gente já tem, já tira. Outra coisa. Quando a gente come uma laranja, a gente come uma laranja. Quando a gente faz o suco, a gente faz com mais de uma laranja. Então, aí você está consumindo a mais, até o açúcar da fruta, calorias a mais também. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Mas, no geral, o suco de fruta também é muito saudável, com certeza. Dá para adicionar ele na alimentação, com certeza. Meu amigo, doutor Eduardo Raul, fala que é muito importante você comer a fruta, por isso que você está falando, ao invés de beber o suco. E por conta de fibra e tudo isso também. Aí, o terceiro alimento, aí é a abobrinha, essa daqui é do tipo italiana, ela tem bastante água. Muita água. Por volta de 93% de água tem na abobrinha. Se você olhar ela assim, né? Você olha a abobrinha, fala, 93%, ou seja, só 7% dela é produto, praticamente, se a gente pensar. Exatamente. Ou seja, 7% só é o conteúdo dela. É o conteúdo, né? De fibras, vitaminas, minerais. Esse pode ser um truque, então, para as pessoas que querem fazer dieta, consumir esses que têm bastante água também. Porque daí é o volume, né, Rê? Sim, é o volume, né? Você come um volume grande, mas não está... Eu acho que é legal também aquela dica que a gente sempre passa de fazer com o fogo alto, que daí a gente sela não só a carne, mas o vegetal também e mantém o líquido da carne, não, né? Da abobrinha dentro dela. Olha que maravilha, exato. Aí já é a parte de vocês aí da culinária, né? Mas ótima ideia. Por curiosidade, a cebola tem bastante água, o alho tem bastante água também. Por isso que quando a gente coloca, dá aquela espirrada muitas vezes. Os vegetais no geral, né? Exatamente, Edu, os vegetais no geral são bem ricos. Aí você separou. Aí é uma curiosidade também, né? Total. Como uma folha, tem bastante água. É o caso do alface. Alface. Edu, o alface pode chegar até 96% do alface. Nossa, é muito. O resto é fibra praticamente, né? O Denis, nosso diretor, estava pedindo outro dia uma dieta para mim, que ele falou, Edu, estou precisando de uma dieta, vou recomendar então a dieta da água para ele. Então vai comer alface de manhã, no almoço abobrinha com pepino, depois o suco de laranja e para finalizar um suco de melancia. Dá para usar tudo. Gostou da dieta, Denis? Não, ele falou que não. Ele falou que tem que incluir outras coisas. É, precisa incluir outras coisas, com certeza. Eu já ouvi dizer que o consumo de alface acalma os ânimos. É verdade que tem essa propriedade? Ele pode ter uma propriedade calmante, sim. Ah, que legal. Sim, tem sim. Uma salada terapêutica, né? Sim, exato. Não, não chega a ser igual. Ah, bom saber. Tem uma questão assim, terapêutica, mas sim, ele tem propriedades calmantes. Que legal. Não vai comer também, três quilos, eu faço. Exato. Sobra a calma, você não vai resolver. Estou muito nervosa, hoje o dia foi estressante. Agora, eu já vi muitas dietas que incluíam pepino. Porém, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que as pessoas acham que daí pode fazer. Por exemplo, a pessoa faz o pepino com água, vinagre e açúcar. Aí pode ter muito açúcar, daí ele não serve para isso. Sim, sim. Porque muitas vezes esses alimentos que tem bastante água, a troca dele com aquela calda que você fez, com aqueles outros ingredientes que você fez, é muito forte. Sim. Tanto a água que sai, quanto a água com açúcar ou vinagre que entra nele. Então, é sempre in natura que a gente está falando aqui. A gente está falando exatamente dos alimentos in natura, né? Edu, até se você colocar um alimento rico em água, num ambiente que é mais rico em sódio, por exemplo, né? Fazer uma salmoura, alguma coisa assim, você vai desidratar um pouco esse alimento também, né? Perfeito, com certeza. Então, o pepino é um dos que mais tem. O pepino pode chegar até 96, 97% de água. Se for 96, só 4% é pepino. Exato. Olha uma saladinha de alface, pepino e tomate, que o tomate também tem bastante água. O tomate também, né? Também. Aliás, o suco de tomate é um bom aliado, assim, para a dieta, porque tira um pouquinho da fome. Sim, sim. Eu não sei, de vez em quando o suco de tomate o pessoal põe salsão, né, Renan? Isso, morre em vez, para temperar. Só precisa tomar cuidado com o tempero, porque daí tem... Às vezes tem muito sódio, né? Tem muito sódio, porque tem molho inglês, o pessoal põe pimenta, põe um pouco de sal também. E muitas vezes tem gente que põe até molho de soja. Aí tem que tomar cuidado só com isso. É, tem que tomar cuidado com isso, mas sim. E o tomate é muito rico em licopeno, né, Edu? Então, principalmente se ele for aquecido. Então, molho de tomate... Aí até melhor, então. Aí até melhor. Bacana. Exatamente. O pepino, vai aí de dica, se você gosta do pepino, pode substituir, de repente, até uma entradinha, alguma coisa assim. Eu faço pepino. Pepino, iogurte, sal, pouco sal, pimenta e azeite. Fica muito bom. Maravilha. Sim, como uma entradinha, né, um petisco, alguma coisa assim. Olha que diferente. Hoje aqui a gente recebendo a Raquel Awad falando dos alimentos que auxiliam na hidratação, que muitas vezes, como curiosidade, a gente não faz ideia que um pepino pode ter até 96% de água. A melancia dá até para se entender. Agora, o pepino me surpreendeu, a alface me surpreendeu, a abobrinha também e a laranja, como a gente faz... As frutas, geralmente, a gente entende melhor isso. Quando a gente vai para os legumes, na minha opinião, é mais difícil de entender, né? E para as folhas também, né? E para as folhas mais ainda. Mais ainda, exato. Adorei as curiosidades de hoje. Você aprendeu com a Raquel Awad. O Instagram da Raquel, arroba nutre.raquelawad, com W. Raquel, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Edu. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Renato. Tem uma ótima semana, viu? Obrigado, Renato. Cadê o Renato? O Renato aqui atrás. O Renato aqui atrás. Vamos para cá, então. Obrigado, Raquel. Obrigado.